Vamos ao dia da sorte, porque... E o ganhador dos 10 mil reais do dia da sorte é... Arthur! Morador do Jardim Oratório de Mauá, final do telefone 9572. São muitas chances de ganhar, baixe já o aplicativo. São prêmios na hora, com estouro da sorte. 10 mil reais de segunda a sexta no dia da sorte. E no próximo sábado tem um Fiat Argo zero quilômetro. E ainda, três mortos e amarra zerinho. Tudo isso por apenas 10 reais. É sorte e a pickup somente pra grande São Paulo. Tchau! 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 Tchau!